É através da dança que esse grupo leva a arte a pessoas com deficiência que faz com que essa experiência alimente os sonhos de cada um dos integrantes. Conheça o trabalho do ACDF. E quem disse que arte não transforma e pode ser expressa onde a gente nem imagina? A dança na vida dessas pessoas com deficiência tem as ajudado a quebrar seus próprios limites. Esse é o grupo ACDF que há 12 anos desenvolve suas atividades em Campina Grande. E esse é o responsável pelo grupo que teve a ideia de criar e fazer esse trabalho bonito com as pessoas com deficiência, Gregson Amorim. Gregson, não tem que ver a ideia de montar esse grupo de trabalhar a dança com essas pessoas? Veja bem, partiu de uma ideia que eu tive há 12 anos atrás, saí nos clubes, saí na cidade em busca de pessoas com deficiência que pudessem integrar essa minha ideia, que seria um grupo de dança com pessoas com deficiência, porque até então não existia. O grupo tem hoje 35 integrantes. Ao longo do tempo já foram montados oito espetáculos, além de algumas apresentações que acontecem durante o ano. Quais foram as principais dificuldades, além de correr atrás dos integrantes, fazer esse diagnóstico de onde existiam pessoas para que você montassem o seu grupo? Por incrível que pareça, a maior dificuldade enfrentada ainda é fazer com que as pessoas acreditem que é possível desenvolver este tipo de trabalho. Fazer com que as pessoas com deficiência façam parte das manifestações culturais, como qualquer outro grupo de dança. De que forma a dança ajuda essas pessoas? Olha, tem uma melhor qualidade de vida, além de integrá-la à sociedade. Trabalhamos o corpo como um instrumento libertador. Libertador no sentido de que nós estamos abrindo as portas, estamos batendo de porta em porta, trazendo essas pessoas com deficiência, abrindo esta porta, trazendo sim a liberdade de expressão. Dança folclórica contemporânea e de salão. As coreografias são montadas coletivamente para estes três estilos de dança. Nós procuramos conhecer os limites das pessoas com deficiência, porque nós entendemos que elas têm suas potencialidades e é muito importante explorá-las. No entanto, elas apresentam alguns limites, que a partir deles, conhecendo esses limites, nós adaptamos as coreografias. E nós exploramos também bastante o lado emocional. E do grupo movido pelo amor ao próximo, vem o reconhecimento da sociedade. Atualmente, o ACDEF se constitui num ponto de cultura do município. Então, isso nos favoreceu aumentar o número de componentes, como também há três anos que nós fazemos parte de uma parceria com o SESI, o Serviço Social da Indústria, onde a diretora Patrícia nos abriu as portas do Clube do Trabalhador para que nós pudéssemos desenvolver esse trabalho da melhor forma possível. Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar. E assim como na música, Fátima Silva quer mostrar ao mundo as mudanças ocorridas em sua vida. A dança foi o principal motivo. Há oito anos, esse grupo é para a gente quebrar as barreiras e os preconceitos, a gente, assim, os limites para mostrar que a gente são capazes. E é muito bom, porque cada vez mais a gente vai aprendendo mais e ensinando também para a melhor qualidade de vida e para que o povo veja que nós somos capazes, não somos incapazes. O que é que você sente quando está dançando? Ah, eu gosto demais, me sinto muito feliz. Tem cada música, é uma emoção diferente. Da mesma forma, José Messias, o netinho, um dos mais antigos integrantes do grupo, reconhece a importância da arte na sua vida. A verdade é mostrar que eu tenho valor quando sou capaz de alguma coisa. Sim, sou muito louco Não vou me curar Já não sou o único Quem encontrou a paz Mais louco é quem me diz E não é feliz Eu sou feliz Não vou me curar